Tamanho do arrombado aí, 30 quilos, tem base no trem desse? A gente tá gordo hein, olha lá, agora eu moro, fiz uma giripocuna bruta aí, mas aqui é que eu vou pra flitar? Nossa, melhor que desiste, vai ficar assim até do anzol. Ela ia escapar aí. Pessoal, sinto que nesse momento eu vou fisgar um bagre aqui, olha, o arrombado, oi, oi, não deu outro, olha, que duro, hein? Que bagre para os peixes. E a giripoca, Maru? A giripoca tá chegando aí, estão ali embaixo, nós vamos lá agora atrás dessa. O ponto aqui não tá muito chique não. Aqui é só mais bagre aqui nesse ponto. É, esse ponto aqui é mais de bagre. Trairão de noite? Trairão aqui é um atrás do outro, já peguei aqui mais de 200 trairão. Rapaz. Peguei trairão aqui, 32 quilos, 14 piau no bucho. Isso aqui tem que soltar né, não presta não. Tem, isso aí tem que soltar. Tamanho do rabo desse bagre. No mínimo tem uns 30 anos. Cai fora daqui? Caçar o ponto da giripoca, que nem só de bagre vive o homem. O que que deu? Cobra. Vendo aqui pessoal, mais um pouco aqui no quadrinho aqui, nós só pegamos uns mandinhos ali, uns lambari, e nós está indo em busca de o que que nós está indo em busca, Marão. O que que nós está indo em busca de o que que nós está indo em busca, Marão? Giripoca. E... Piau não vai pegar, né, nessa área de chuva aqui. Maricondro. Tamanho da caixa. Ah, desgrava. É pessoal, nós tivemos que voltar. Os Maribondo embargou o nosso local de pesca e agora nós vamos subir o rio, né, nós estava descendo e agora nós vamos subir. Sim. Professor, nós achamos algum. Nós achamos o ponto das... dos Tucunaréas, Traíras e Giripocas, Pintados, Caxaras e também tem dourado nesse corgo aqui. Então vamos lá, vamos lá. Será que é melhor arrancar umas minhocas? Acho que é. Arrancar umas duas lá, né. Bora arrancar mais um pouco. Nós vamos lançar a cara aí para nós sairmos lá naquele brejinho. No brejinho não, no corguinho lá da água limpa lá. Vai que nós pegamos uns trairão. Nós tínhamos que achar um anzalto trairão aí, pô. Lá tem trairão, pô. Pesteu. Mais um pouco de minhoca aqui. Acho que não é assim não, meu filho. O tamanho dessa bichona, né. Ixi. Choveu ontem, né. Por isso que o rio encheu bastante. Mas nós vamos levar mais umas iscas. Que o... Essa pescaria é o seguinte. Nós agora vamos ali para uns pontos bons demais. Se nós chegar lá. E o trem começar a dar mandia. Giripoca, giropossão, giropobeba. E aí nós não pode faltar isca, né. Tamanho dessas bichonas. A carga desse pé de berendiba. Olha aí. A carga do pé de berendiba. Olha aí. A carga do pé de berendiba. Olha uma arma de curva. Insurda. Carvalho, meu Deus. Tem um regolato. Tanto mais tem. Um de cabo de ferradela. Onça. 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 Aqui é só a picadona daquela da mancó. Doida. Cateto, nada. Não, cateto. Eu tenho as onça comemos, hein, velho. Queixada. Tudo. Queixada só ficou uns meio loucos aí. Uns assassinos. Não conseguiu prezar eles. Rapaz, tem uma pirandeira feia, hein. Ah, foi dói lá. Nós vamos à procura de uma barrinha com cordinho. Certo? Aham. Um. Que não se fizesse dela. Que lá nós vamos conseguir faturar os peixes. Piranha. Piranha, poca, jata, lenta. Crocodilo. Tudo tem lá. Mas se nós por um acaso. Fomos atacados por um homem aqui. A única arma que nós temos. Foi um satão. E aí, meu amigo. Vixe, o que que é isso? Amarelo voando. Eu acho, cara. Que convém. De mais um pouco. Isso aqui. Tem que fechar a cancela lá em Riba. E parar com isso. Eu sou contra essas coisas. É tudo bandido. Que vem da cidade. Que vencem aqui. Que vencem aqui. Que vencem aqui. Que vencem aqui. Não é aqui, não. Não é aqui, não. Mas não é só um lugar. Não, pelo jeito, é só um poço, sim. Entendeu? Isso aqui não é uma cordinha, não, é? Não é nada. Isso é um alagamento. É um alagamento. É um alagamento, sim. Nós temos conseguido desviar do alagamento. Rapaz, olha isso aqui! Eu tô achando que nós achou o canal da pescaria, só nós dali, nós apurá-lo, quer ver? Eu acho que aqui vai sair, de lipoca, tudo quanto é de ferro. Rapaz, direto no palco!